Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! E hoje estou com mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos ao Dia a Dia na Flórida. E hoje estou aqui para mostrar para vocês o que eu comprei lá na... No vídeo anterior, né? Eu mostrei para vocês que a gente estava nessa loja. Aí está aqui. Vou mostrar tudo para vocês. Quanto que eu paguei, cada coisinha, quanto que eu gastei. Então, se vocês gostam de vídeos desse tipo, já deixa seu like e se inscreve no canal se você for novo por aqui, tá bom? Para poder me ajudar. Compartilhem, gente, esse vídeo com seus amigos, familiares, redes sociais, tá? E eu ainda estou falando com a boca meio travada, né? Ainda está roxo aqui o meu rosto. Mas está melhorando, tá bom? Então, vamos lá! Roda a vinheta! Então, gente, vamos lá! A Anny está aqui, ó. Oi! Vamos começar pelas coisinhas que compramos para a Anny. A Anny escolheu, gente, lá na Ross, né? Essa sandalinha. Olha que bonitinha que ela é, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu virar aqui para vocês verem. Tem um coraçãozinho aqui, ó, bordadinho. Olha só! Aqui é um elástico, tá vendo? Tá cheio de lixo por aqui, porque a gente acabou de chegar do lugar. Então, é o parzinho. E essa sandalinha, nós pagamos... Cadê o preço dela, Anny? A Anny perdeu o... Aqui, ó. Gente, olha aqui. Então, acho que estava aí, caído. Gente, eu estou aqui. Ela está procurando o preço. Acho que é ali, ó. R$14,99. Gente, se não me engano, foi R$14,99. Deixa eu ver. É, isso mesmo. R$14,99 essa sandalinha para a Anny. Ficou bem bonitinho no pé dela. Pegamos também para a Anny essa camisetinha. É bem bonita. Ajuda a abrir aqui no chão para elas verem. Foi no chão. É uma maconha, entendeu? Olha que bonitinha, gente, essa camiseta. Aí, atrás, tem um detalhinho, ó. Tipo, um lacinho. Tem um pouquinho. E ela custou, aqui, ó, o preço dela. R$6,99, gente. E ela custava 20, que estava em promoção, por R$6,99. E um tecido bem gostoso. E aqui é lantejoula, está vendo? Bem gostoso, gente. Muda, gente, ó. Muda de cor para esse rosinha, bem fofo. Olha só que lindo. Ó. R$6,99, gente. O que vocês acharam? Vamos para a próxima produtinha que pegamos lá também para a Anny. Pegamos esse macacão, gente. Olha que coisa linda. Ela amou, né? Abre aqui no chão. A gente já está aqui sentada no chão da sala, gente. Olha só. Pegamos esse macacão, olha. O temeiro, o ombrinho aí de fora. Está vendo? Aí vem, ó, o cintinho. E aqui a calça. Eu amei. Está vendo? Bem bonitinho, né, gente? Ó. Ele... Olha aqui em cima como que ele é. O valor dele foi R$12,99. E era R$20,00. Uma coisa bem linda, né? Mas é bem bonitinho, né? Eu gostei. Ela amou, né? Então é isso aí. Vamos ver o próximo coisinha que pegamos para a Anny. Gente, pegamos esses aqui. É uns shortinhos, sabe? Para poder usar em casa. É porque, como vocês sabem, eu estou de calça. Eu normalmente uso calça. Então, aí a gente pegou esses shortinhos. Vem, ó, um. Vem esse daqui, né? De... Como chama isso aqui? Unicórnio. Unicórnio. Vem esse em rosinha. E vem esse pretinho. E esses shortinhos todos foram por R$7,99. E aí, da R$14,00, paguei R$7,99. Então, a gente pegou esses shortinhos aqui para ela também. E também pegamos essa calça com borboletinhas. Olha, é pretinha. E as borboletas é rosinha. Olha que bonita, gente. É tipo rosa disso aqui. Vai combinar com essa blusinha, né? É. E olha o valor que foi essa calça. R$3,99. Era R$8,00. R$4,00 por isso, gente. Bem bonitinho, né? Então, para a Anny foi isso. Na verdade, tem mais uma coisinha. A Anny pegou uma máscara. É. Foi R$1,99 a máscara, ó, de bolinha. É. Ó. Bem bonitinha. Aí, eu peguei essa rosinha aqui para mim, tá vendo? Também foi R$1,99. Não, essa foi R$2,99. R$2,99. R$2,99, tá vendo? Rosinha com o que ela é. E peguei essa pretinha para o Cleidson, que também foi R$2,99. Ó. Tá vendo? Bom, vamos lá. E também vai lá... Dá para lavar isso aqui. É, para lavar. Essas estão para lavar. É. Essa, aproveitando, falando do Cleidson, ele pegou uma carteira para ele, ó. Tá vendo? Ela estava R$14,99, olha aqui. E pagou R$9,99, ó. Lá lá. Ele pegou essa carteirinha aqui, né? Que ele vai viajar, como vocês estão sabendo. E aí, pegou uma carteira nova para ele, ó. Então, falando de ser chique, né? Ah, e também esquecemos que a Anny pegou esse perfume aqui, ó. Viramos a Ariana Grande hoje. A Anny viu esse perfume da Ariana Grande. Vem, deixa eu te mostrar o perfume. Olha aqui, gente. Gente, ele é bem cheiroso. E é cheiroso, viu, gente? Esse perfuminho aqui. E custou R$6,99. R$7,00. Bem cheirosinho. Ela espirrou aqui. É bem gostosinho, sabe? Bonitinho, né? Então, tem esse perfuminho também aqui, que é o da Anny. Aí, gente, eu peguei essa saia aqui para mim, que eu achei bem bonitinha. Ela é frisada, assim, ó. Tá vendo, ó? Azul, com esses detalhes, assim. Com essas flores. E o preço dela foi R$12,99. Tá? Era R$18,00. Paguei R$12,00. Eu achei baratinho e bonita, né? Olha só. Ai, gente, tem mais uma coisa ali. Eu peguei também essa forma, gente. Esse kit de formas redonda. É para fazer torta, né? Essas coisas. Aí, ela é o fundo removível. Tá vendo? Então, vem três formas. A grande, a média e a pequena. E, ó, olha só quanto que ela foi. R$10,00. Estava R$15,00 por R$10,00. Então, eu achei bem legal o valor dela. Então, eu peguei para mim, para a gente fazer receitinhas aqui no canal. E, eu já estava esquecendo que pegava essa blusinha, gente. Que a gente estava experimentando e deixou ali no quarto. Mas, olha que linda essa blusinha da Anny. Eu amei. Olha, gente. Que linda. Que fofa. Ó. Ela é bem linda. Tá vendo? Bem fresquinha. Bem bonita. E, aqui, ó. O valor dela. A sandália já combina com tudo. O valor dela foi R$8,00. Olha que linda. Uh, lalá. E aí, gente? O que vocês acharam da nossa comprinha na Ross? Vou mostrar para vocês. Desculpa, gente. Vou mostrar para vocês o total. Tá vendo? Aqui está a notinha. Quanto que nós gastamos nessa loja, nessa comprinha que fizemos. Vamos ver. Então, nós gastamos R$110,00, tá? Então, tudo isso que eu mostrei para vocês, nós pagamos esse valor. Tá? Então, coloca aí embaixo para mim saber, né? O que vocês acharam das minhas comprinhas. Se vocês gostaram. Deixa o seu comentário. Para a gente poder interagir, tá bom? Então, gente. Não esquece de dar seu like e se inscrever aqui no canal. Se você ainda não foi inscrito, gente. Para ajudar nós, né? Ajuda, então, gente. Nós a crescer aqui no canal. Porque esses vídeos são feitos com muito carinho. E a pedido de vocês, né? Que querem ver as coisinhas aqui nos Estados Unidos. Então, eu estou mostrando para vocês com muito carinho. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Beijos. Tchau.